São 13 quilômetros no sentido Taguatinga-Brasília, mais 13 quilômetros no sentido inverso, total de 26 quilômetros, 3 faixas de enrolamento, mais acostamento, tudo em pavimento de concreto. Nós fizemos a reconstrução da estrutural, trocamos todo o pavimento deteriorado, que era de CBUQ, asfalto, e aí trocamos pelo pavimento rígido, pavimento de concreto, que tem durabilidade de 20 anos. Estamos agora com 95% já do cronograma executado, finalizando agora todo o serviço de drenagem, meio-fio, canaleta, já foram instaladas todas as defesas metálicas, plantio de grama já foi feito. O que falta agora é a drenagem finalizando e também as baias de ônibus, as paradas de ônibus. São 29 paradas de ônibus que tem aqui na estrutural, nós já fizemos 10, faltam 19, e nós estamos concluindo essas paradas de ônibus e a drenagem para entregar, de fato, definitivamente, essa obra à comunidade aqui do Distrito Federal. Bom demais, facilitou muito, né? Porque agora o trânsito está mais fluido, com mais facilidade, menos engarrafamento, está maravilhoso. Pensar nos pedestres, na segurança e também na própria cobertura, né? Evitar o sol, a chuva, daqui a pouco a chuva chega e aí a gente está aqui. Está melhorando, graças a Deus está melhorando. Cada dia melhora. Inclusive agora, que as paradas estão concluindo aí, agora vai melhorar mais ainda. Para o PDS, para o motorista, né? Para evitar acidente. E para o pessoal aqui do Vicente Pires, né? Que vai somando, cada dia soma mais, vai melhorando. Cada dia melhora para nós. Valorizou bastante as obras aqui já estão acabando também e essa pista veio a somar, né?